O que é a profecia de Jeremias? Olá, queridos amigos! No capítulo 19, Deus dá uma profecia para Jeremias relatar ao povo que eles seriam destruídos por conta de suas iniquidades. É uma continuação do capítulo 18, não com um apelo para o povo se permitir ser moldado, mas sim como o relato de uma destruição geral por conta dos pecados cometidos por eles. Há uma descrição detalhada de como ocorreria a destruição deles durante o período do cerco. Deus diz para Jeremias comprar uma botija de oleiro e ir para o vale de Rinom. Nesse vale, aqueles objetos de cerâmica que estavam quebrados ou danificados eram descartados. No capítulo anterior, vemos Deus convidando o povo para retornar para seus caminhos com a promessa de reconsiderar o seu juízo, mas não foi o que aconteceu com eles. O problema da nação judaica, amigos, era tão grave, mas tão grave, que não havia outra solução a não ser a sua destruição. Eles haviam se esquecido totalmente de Deus, adorando Deus os pagãos e dando oferendas para esses deuses. O adultério estava feito e não havia um arrependimento genuíno da parte deles. Então, a única maneira era a destruição, pois o Senhor já havia dado todas as oportunidades e a situação estava exatamente da mesma maneira. Eles não mais amavam a Deus nem aos seus semelhantes. Israel havia se prostituído, largou aquele que o amava e estava moldando o seu caráter para ser de alta nobreza, a fim de espalhar o Criador para os povos vizinhos, mas foi tomado pela idolatria. E o resultado futuro seria miséria, destruição e perseguição. Enfim, eles estavam se expondo a situações humilhantes por ter abandonado a Deus. A falta da presença divina e o amor aos outros deuses os levariam a enfrentar situações que nunca haviam sido planejadas pelo Deus Eterno. Contudo, algo ao qual devemos nos atentar nesta profecia condicional é que Deus ainda não permite a destruição dos judeus. Ele vai, avisa. Esse aviso do juízo ainda é um ato de misericórdia, porque o juízo ainda não veio. O arrependimento ainda poderia ocorrer e o juízo poderia ser cancelado. Quando somos alertados na vida sobre nossos pecados, não significa um ultimato divino, e sim mais uma oportunidade, para nos convertermos e retornarmos para os santos caminhos de Deus. A cerâmica corria o risco de ser quebrada, mas ainda não havia sido quebrada. As maldições estavam para acontecer, trazendo miséria, destruição, perseguição, mas Deus ainda procurou salvar o povo, não tendo a necessidade de quebrar aqueles que se permitiam ser moldados. A profecia cruel, que podemos colocar dessa maneira, ainda era uma maneira de lhes mostrar que a botija ainda não havia sido quebrada e não precisava ser quebrada. Amigo, o que Deus tem tentado moldar em sua vida? Como é que você tem reagido aos recados de Deus? Pense nisso com carinho. E se você tem resistido, por favor, volte para Deus. Agora. Amém. Amém.